Salve, irmão Capaz do Senhor, eu sou Ezequiel Júnior, eu sou o Diácono aqui da sede e eu sou um dos regentes do Mar de Caval. Eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra em Abacuque 3, no versículo 17 e 18. Esse texto do livro de Abacuque, na minha visão, é uma passagem mais linda do livro de Abacuque. E ali ele, mesmo que ainda tudo der errado na sua vida, ainda que o gado não produza, ainda que a oliveira não der as suas azeitonas, ainda que nada der certo, ainda que tudo esteja escuro, eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei nele. E essa postura aqui é uma postura de quem confia, é de quem se entrega no Senhor. E nesse exato momento, você que está vendo esse vídeo, pode ser que você está vivendo situações, mais ou menos assim, que você chega a olhar para um lado, você olha para o outro lado, e você não encontra a saída, não vê a solução. E procura encontrar o quê? Um fio para se agarrar e você não acha. Talvez você tenha passado por depressão, alguma coisa assim, que não tem nem jeito de você de caminhar. Mas uma palavra que eu falo para você, confia no Senhor. Ainda que tudo der errado, Deus sempre vence. Deus é o vitorioso. É Ele que luta. É Ele que tem a vitória. É Ele que peleja por nós. Então, meus irmãos, mesmo assim, a gente passando por dificuldade, pegue esse restinho de energia que você tem, agarre no Senhor, confia nele, clama nele, ora, e é só Ele que vai te dar a paz. Não confie em outra pessoa, meu irmão. Confia nele, porque Ele é o único caminho, a verdade é a vida. Ele vai dar a vitória para você. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.